Programa Checklist, apoio cultural, Santa Madre Cervejaria, chope com sabor incomparável, um produto diferenciado de extrema qualidade para quem tem bom gosto. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável e qualidade de vida é aqui. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Grauna, moda e acessórios. Palato Naturale, antepastos italianos. Ayrton, cabeleireiros. Sabores de casa, brownies e palhas italianas para o seu evento. Vamos falar agora de uma festa muito esperada, que é a Plock Party. Terceira edição, um sucesso. Vou falar agora com um dos organizadores, a Cris Recreações, que está na organização e vai detalhar esta super e criativa festa que é preparada para a criançada, familiares e amigos. Seja bem-vindo aqui ao Checklist. Obrigada Eduardo, mais uma vez é uma alegria poder falar contigo e dividir esse trabalho tão bacana. Pois é, é uma festa esperada, super produzida, muito criativa. Enfim, nós estamos aqui no Avenida Tênis Clube porque é onde a festa vai acontecer. No próximo dia 3 de setembro, aqui no Salão Nobre do Avenida Tênis Clube. Vamos falar sobre a festa. Bom, a ideia da Plock, então, é reunir as famílias. Geralmente as pessoas nos procuram dizendo Ah, o que tem de atividade para fazer com as crianças num domingo? Aí, muita procura, muita procura. Comemoramos os 20 anos da Cris Recreações com uma linda festa também. Vocês estavam lá, foi super bacana. E o pessoal pediu mais. Na ideia de pedir mais, vem a parceria com o The Besher. Então, nós lançamos a marca da Plock. E estamos aí na terceira edição. A ideia é que seja uma integração entre pais e filhos, dinda, vô, vó, que venha toda a família para confraternizar, tomar um chimarrão gostoso, os pais brincarem com os filhos. É uma festa a pé no chão, né? Nós lançamos, inclusive, as camisetas. Então, o pessoal quer vir com a camiseta? Vem para estar bem à vontade, para brincar, para se sujar. Porque, além de todos os brinquedos da Cris Recreações, nós temos também as cabines fotográficas do The Besher, que são o maior sucesso. Nós vamos ter várias oficinas de criação, de massinha. Nós temos parceiros culturais, atrações culturais. Então, tem muita coisa para se fazer. Durante a tarde do dia 13, a gente está esperando toda a turma aí para prestigiar a nossa Plock. Falando de programação, qual o início da festa? O início da festa está marcado para as 14 horas. Então, teremos aí os super-heróis esperando a criançada para muitos cliques. Amam o maior sucesso. Nós não temos uma programação, assim, muito fechada. Porque a nossa ideia é que a Plock seja uma festa solta, onde as pessoas se divirtam, possam estar com os amigos. Nós temos uma música muito boa, mas que não domina o ambiente. Porque nós pensamos que as crianças já produzem um som espetacular, não é mesmo? E que as pessoas possam ter essa troca também, as famílias conversarem. Então, teremos boa música, teremos uma atração cultural específica, teremos mais uma ou duas apresentações artísticas. Mas, uma tarde solta, das 14 às 20 horas, a ideia é que as pessoas venham para se divertir. Pé no chão, quer trazer a sua cadeira de praia para deitar lá no pádio. Se Deus permitir, nós tivermos um jim sol. Chimarrão, nós temos um parceiro de chimarrão, pode trazer só a erva, não, desculpa, a acuia térmica, o resto tem tudo aqui. Então, é bem pé no chão, é bem para se divertir mesmo. Podemos falar um pouco sobre as atrações? Podemos, podemos sim. Nós temos a produtora Chile, né, a nossa querida Rose, que está nos trazendo aí o Jader, está preparando uma coisa muito especial, não sabemos o que é ainda, mas vem com tudo. Nós temos parceiras de dança que vão estar vindo aí mostrar uma dança, botar a criançada para dançar também, agitar. A Medley, nossa parceira de música, né, balão, baleia, registrando tudo com seus vídeos super emocionantes. Ah, eu não posso esquecer de ninguém, são tantas pessoas. Temos algumas empresas nos apoiando também, né, colaborando com o evento e que tem essa ideia de que seja uma coisa saudável, uma coisa que envolva a família, né, que a gente gosta muito de frisar isso, é uma festa para envolver a família, né. Então, tem bastante atração. E os brinquedos da Tia Cris, futebol de sabão, né, queremos um dia tipo hoje, está ótimo para a gurizada poder se molhar. Super agradável. Topogã, touro mecânico, pula-pula, nós temos também, a ideia é separar os ambientes, a gente tem um ambiente bem direcionado aos babies, né, o público baby, que vai ficar num espaço. Temos um ambiente mais neutro e o ambiente para a galera maior, que aí é o arrastão da festa, né, eles podem brincar e não atropelam os pequenininhos, porque nós temos um grande público pequenininho que vem, então esse ambiente dos pequenos vai ser bem interno, bem aconchegante, para os pais e os filhos poderem estar curtindo ali bem, de forma bem confortável. Coisa boa. Cris, algumas pessoas podem estar perguntando, e a título de gastronomia, né, o que é que vai ser oferecido, como é que vai entrar a gastronomia dentro da Plock? Bom, a gastronomia, ela vem dos nossos apoiadores, né, temos a Copa do Clube, será a Copa de Bebidas do Clube, e temos os nossos parceiros, o Espetino, como sempre, né, com pipoca, com churrasquinho, e estamos fechando outras propostas, a parte da alimentação aí é em separado, né, mas teremos para todos os gostos, as pessoas podem ficar bem à vontade para ter o que, consumir o que for lhe agradar, assim, da festa. Serão produtos comercializados durante a festa? Durante a festa, o ingresso na festa para todos os brinquedos, para as atrações culturais, para as cabines, para as oficinas, ele está todo incluído no valor do ingresso, tudo incluso. Aí por fora, a questão da alimentação. Que bom. Então, vamos aguardar a festa mais desejada pela criançada do ano, Plock Party. Linda camiseta, a identidade visual ficou linda. É, muito bonita, né, esse nome custou a sair, mas quando vem o Insight, vem essa marca, assim, ela, é muito carinho, a gente está curtindo, e as pessoas curtindo bastante, assim, todo mundo de camiseta, vai ser uma invasão amarela no ATC, vai ser muito legal. Cris, antes de encerrarmos aqui o nosso bate-papo, você, algum tempo atrás, esteve em São Paulo, fazendo alguns cursos, se aperfeiçoando, vamos falar sobre eles? Ah, sim, uma semana intensa, nossa, achei que ia ser um pouco de diversão, foi também, mas foi uma semana intensa, muita aprendizagem, conhecemos pessoas do Brasil inteiro, né, tivemos essa troca. Estamos trocando até hoje, através das redes sociais, conhecendo outros trabalhos, e muito interessante como a recriação é abordada no país inteiro, e cada região, assim, dá seu toque, e tu consegue essa coisa de trocar, de trazer a ideia de um, poxa, como eu não pensei nisso antes, e o contrário também. Então, foi uma semana bem cansativa, mas que valeu muito a pena, nossa, tá? E queremos trazer na Plock, trazer muita coisa que a gente aprendeu de lá, né? É coisa boa, né? Essa infraestrutura que a Cris oferece, não é só para festas de crianças, mas sim, hoje, os casamentos, 15 anos, as formaturas, estão se preocupando em receber crianças e montar sua infraestrutura com a recriação infantil. Isso é onde entra o teu diferencial. É, a gente procura atender esse público também, porque algumas pessoas optam, também os pais, por ter aquele momento só do casal nas festas, mas e as pessoas que vêm de fora, né? Tu vem de fora, tu é padrinho, tu é madrinha, então tem que trazer a criançada. E a gente consegue atender esse público, deixar com que os pais aproveitem a festa, e a criançada fica lá por conta da tia Cris, da equipe, com todo carinho. É isso aí. Então, parabéns ao Debescher, parabéns à Cris Recreações, e nós desejamos aqui do programa Checklist TV Santa Maria, muito mais sucesso nesta grande festa. Eduardo, para nós é um imenso prazer contar com o teu apoio, já é nosso querido aí de longa data, não é de hoje, né? A hashtag 20 anos é para ambos, não é mesmo? É sempre uma alegria poder dividir contigo tudo isso, muito obrigada. Programa Checklist Apoio Cultural Santa Madre Cervejaria Shopping com sabor incomparável, um produto diferenciado de extrema qualidade, para quem tem bom gosto. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável e qualidade de vida é aqui. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Grauna, moda e acessórios. Palato Naturale, antepastos italianos. Ayrton, cabeleireiros. Sabores de casa, brownies e palhas italianas para o seu evento. Elimine até 3 quilos com o programa Detox 3 dias. Desintoxica, elimina líquidos retidos, reduz medidas, prepara o organismo para a dieta ou reeducação alimentar. Melhora o trânsito intestinal. Melhora a qualidade do sono e aumenta a disposição. Dieta de 1.100 calorias por dia, desenvolvida e supervisionada por nutricionista. Conheça a Saladeando e o seu programa Detox 3 dias, com 18 refeições. Saladeando, Salada Mix Delivery. Saladeo, Salada Mix Delivery. Saladeo, Salada Mix Delivery. Legenda Adriana Zanotto E neste segundo bloco, o programa Checklist veio conhecer o Amitye Gastro Bar. A novidade aqui do Avenida Tênis Clube. Um lugar especialmente preparado para os sócios atecianos. E quem me recebe é uma das sócias, uma das sócias proprietárias aqui do Amitye. Lauren, o espaço está muito badalado, bem frequentado. Vamos falar um pouco sobre o Amitye. Bom, a Amitye vem com uma proposta diferente. A gente quer ficar o dia inteiro presente no convívio do sócio. A gente abre às 8 horas da manhã e encerramos às 10 da noite, de segunda a sexta. E nos finais de semana, no sábado das 8 às 8 e nos domingos somente à tarde. A gente quer trazer para o sócio do Avenida Tênis Clube um café da manhã gostoso, que eles possam vir malhar e tomar um café antes de ir para o trabalho. A gente oferece também o almoço e o happy hour fora o lanche de todo dia, né? Que a gente sempre tem um bolinho. Estamos trabalhando bastante nessa linha fit, com coisas integrais para o pessoal que malha. E isso, a gente quer trazer algumas coisas diferentes, algumas novidades aí para os sócios. Bem, o horário aqui é um horário flexível. Nós temos o café da manhã, o almoço, o jantar. E nós temos também o lanche da manhã, o lanche da tarde, enfim, para atender a todos os gostos. Bem, vamos citar um pouquinho o que é que o associado pode encontrar aqui no café da manhã. No café da manhã a gente tem um pão de queijo, muito gostoso, de ótima qualidade. Temos o café tradicional e alguns cafés diferentes também. Sempre tem um bolinho, um bolinho caseiro e um bolinho para aquele pessoal que está de regime, que é os bolos fit que a gente vem fazendo. E salgados normais, tradicionais. Mas é isso que tem no café. E rapidamente no almoço. O almoço a gente tem servido de segunda a sexta. A lá minutas, dois tipos, as tradicionais e as fit também. Que aí a gente trabalha com arroz integral, mais salada, vagem salteada, batata doce. E aí a gente faz um prato diferente. E nos sábados a gente vem com uma proposta diferente. A gente não serve a lá minuta e a gente tem o prato do dia. E aí a gente divulga lá no nosso Instagram, no Face, qual vai ser o prato do dia. E aqui mesmo no nosso espaço a gente vai dizendo. No sábado anterior a gente serviu estrogonofe, arroz branco, salada e batata palha. Esse foi o prato do dia do sábado. Que maravilha. Então vocês ao longo da semana já criam aquela expectativa para que as pessoas... O que é que vai ser no sábado? Muito bom. E à noite o que o associado pode utilizar para o jantar? Bom, o nosso happy hour tradicional a gente tem picadinho, iscas de carne, porções de quibe, pastéisinhos, a crepioca para o pessoal que quer uma coisinha mais leve. E assim, se alguém quiser agendar um jantar conosco, a gente também faz, assim, vindo combinar com a gente com antecedência, a gente monta, conversa com a pessoa sobre um cardápio e pode receber o pessoal também para fazer um jantar diferenciado. Bem, o espaço aqui é grande, vocês vão perceber, vocês vão conhecer. E para agora, eventos, enfim, mais uma opção aqui. Eu estou sabendo que amigas estão se reunindo aqui, amigos, aquela cultura do encontrão na quinta, na sexta e no sábado, a coisa está acontecendo, então, no Amityé. Isso, isso mesmo. E agora, conforme for esquentando, a gente também tem, assim, a intenção de trazer algumas novidades para o pessoal vir se reunir aqui, fazer um happy hour, trazer uma musiquinha. A gente está cheio de ideias, assim, para enriquecer o verão do associado no Tênis Clube. Que coisa boa. Lauren, vamos falar, então, quais são os sócios do Amityé? Bom, nós somos quatro integrantes. Eu sou a Lauren, tenho a Luciele, o Christian e o Gabriel. São nós quatro que estamos à frente aí da Amityé. Cada um com uma função distinta. Isso, né? Claro, todos nós nos ajudamos bastante, sim, mas cada um tem, por exemplo, eu e o Christian, a gente fica mais com a parte da cozinha. A Luciele cuida bastante dos eventos e dessa parte publicitária da empresa. E o Gabriel da parte mais financeira, administrativa. Muito bem. Então, associados a tecianos, Amityé, Gastro Bar, para você, a partir de que horas? Às oito até às dez da noite, de segunda a sexta, e no sábado, das oito às oito, e domingo, das três às dez da noite. E agora eu converso com a Luciele. A Luciele, eu digo que ela é quase uma Relações Públicas. Atua em quase todos os principais eventos aqui da cidade. Já trabalhou comigo na assessoria de comunicação do Avenida Tênis Clube. Foi minha assistente, meu braço direito, esquerdo, enfim. E agora, empresária. É isso aí, Luciele. Que bom ver esse resultado, essas tuas conquistas, justamente com os outros sócios, né? O maridão e o casal de amigos, o Gabriel e a Lauren. Isso mesmo, Eduardo. É um grande desafio, né? A gente caminha, caminha todos os dias, buscando inovar, buscando crescer. Então, chegou a nossa hora, né? Chegou a nossa hora de crescer, de estar aqui. E muito bom retornar ao Avenida Tênis Clube, né? Em grande estilo. Grande estilo, com certeza. Bem, nós estávamos falando agora com a Lauren, essa questão do dia a dia. Mas, especificamente, vamos agora detalhar esse composto, né? Um dos produtos aqui e serviços do Amitye é a questão dos eventos. Então, vocês trabalham, sim, com eventos. E de que forma os associados aqui podem usufruir da infraestrutura de vocês? Então, primeiramente, as pessoas podem nos procurar aqui mesmo no Amitye. Podem reservar a data conosco. Eles podem dar a sugestão de cardápio, porque realmente os nossos cozinheiros são de mão cheia e, com certeza, eles preparam praticamente todos os pratos. Então, bem tranquilo. A gente passa um orçamento, né? Dependendo do local, a gente até pode atender em alguns dos salões do clube. Podemos atender aqui, dependendo se for um público menor, né? Dez, doze pessoas a gente ainda consegue acomodar aqui. E isso está nos trazendo um bom retorno, porque toda semana a gente tem... O pessoal procura, está gostando e está muito legal, muito satisfatório. Vamos falar sobre esses jantares que estão acontecendo aqui quase toda semana. Quais são eles? Por que acontecem? Enfim. Normalmente são os jantares do pessoal da academia, das aulas, das turmas, os tenistas, os senhores, as senhoras. Desde happy hour com as meninas do axé, da academia, enfim. Esses são os que estão acontecendo já aqui. Ou então o pessoal que termina a aula. Ah, Lu, vamos jantar aqui. Então a gente já se programa, já arruma uma mesa diferente, né? Então é isso. Vocês já surgiram com muitas novidades. Uma alimentação saudável, uma alimentação direcionada para um clube. Hoje, a maioria dos clubes pelo Brasil possuem um espaço de requinte, um espaço com um menino bacana para todos os gostos, para todas as opções. E eu vi que vocês se preocuparam com vários detalhes. Nós temos aqui o cardápio, muito bem dividido, café da manhã, almoço, happy hour. A questão também dos lanches, o todo dia que eles chamam. Tem também drinks. Enfim, vários tipos de bebida. Amityé, gastro bar. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Então vamos lá, vamos conhecer, vem experimentar. E antes de nós concluirmos aqui a matéria, nós vamos, inclusive a cozinha especial aqui da Amityé preparou uma surpresa para a equipe. Então vamos para a surpresa. Música E nós agora, para encerrarmos a matéria, elas nos convidaram a provar uma deliciosa torta de maçã verde. Bem bacana a opção. Normalmente nós conhecemos uma torta de maçã comum, mas uma torta de maçã verde, ela é bem diferente. E o aroma aqui, gente, está impressionante. Uma delícia. Que eu vou degustar acompanhado de um delicioso café. Lauren, o conceito dessa torta de maçã, né? O que é que vocês utilizam nela? Porque daqui eu estou sentindo um cheiro, que coisa deliciosa. Sim, a maçã verde nela já tem um aroma diferente. E ela é temperada também com algumas especiarias. A gente usa um pouquinho de noz moscada, canela. Então esse aroma gostoso é justamente das especiarias. A massa também é a base de manteiga, sem hidrogenada. Então essas coisas, pequenos detalhes que fazem a diferença na receita. E bom. Ingredientes naturais, produtos saudáveis para pessoas que estão circulando, descendo. Bem, nós estamos aqui gravando e a quantidade de pessoas que estão passando, olhando, circulando, ou seja, sendo atendidas aqui pela equipe, é enorme. Isso é o resultado de um brilhante trabalho, já é sucesso. Então, eu deixo um recado para o Gabriel, para o Christian, que eles agora estão com outras atribuições, atribuições externas. Mas, Luciele, Lauren, muito sucesso para vocês. E vamos encerrar com um brinde de nosso café aqui. Ao sucesso do Amity. E este foi o programa Checklist. Desejo muito sucesso à Revista Interativa e também prosperidade ao Amity e Gastro Bar do Avenida Tênis Clube. Programa Checklist. Apoio Cultural. Santa Madre Cervejaria. Shopping com sabor incomparável. Um produto diferenciado de extrema qualidade para quem tem bom gosto. Eni Calçados. Seu estilo a cada passo. Saladeando. Alimentação saudável e qualidade de vida é aqui. João Arrigor. Especialista em trajes masculinos. Grauna Moda e Acessórios. Palato Naturale. Antepastos Italianos. Ayrton Cabeleireiros. Sabores de Casa. Brownies e palhas italianas para o seu evento. Largo October 15. Arrigor. Acessórios. Para o seu evento. Acessórios. Arrigor. Arrigor. Saúdeira. Arrigor. Macbastos. Arrigor. 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 Legenda Adriana Zanotto